Um incentivo à cultura. A Lei Rouanet permite que recursos que seriam pagos como imposto de renda sejam destinados à cultura. Neste ano, 3.500 projetos já foram selecionados para receber o incentivo. Durante oito anos, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado viajou por mais de 30 países e registrou locais e pessoas que ainda conseguem se manter longe das mudanças provocadas pelo mundo moderno. A exposição Gênesis revela o que ainda há de intacto e de mais preservado no nosso planeta. É um documento extraordinário, né? O trabalho que ele fez nos locais já merece toda a nossa homenagem. Ir até esses lugares distantes, cheios de dificuldade para chegar até lá e documentar isso já é uma proeza, né? Sebastião Salgado não tem nem o que falar, né? É sentir as texturas, as cores e as fotos trazem informação também, né? Não é só... é completo, é maravilhoso. Sebastião Salgado é um dos mais renomados fotógrafos brasileiros. Essa exposição aqui em Brasília teve o patrocínio da iniciativa privada pela Lei Rouanet, que por meio de renúncia fiscal, permite o investimento em projetos culturais. E quem ganha é o público. Acho super importante trazer os brasileiros para serem expostos aqui, porque a gente precisa conhecer um pouco da nossa arte também. E as fotos dele são maravilhosas, são deslumbrantes, ele pega cada momento que só ele faz. Eu acho que ter oportunidade de ver isso ao vivo é maravilhoso. O projeto para a exposição Gênesis foi aprovado em julho, em reunião da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. O valor aprovado para ser captado pela Lei Rouanet foi de 945.380 reais. São os projetos nas mais diversas áreas culturais. Então, tem projetos de linguagem como dança, artes cênicas, música, música instrumental, recuperação do patrimônio histórico, construção de centros culturais, projetos de artes visuais, exposição de artes. Então, são projetos nas mais diversas áreas culturais. Esse ano já foram aprovados aproximadamente 3.500 projetos. E desses 3.500 projetos que já tiveram autorização para captar recursos, aproximadamente 1.700 já obtiveram êxito na captação de recursos. A Lei Rouanet permite que recursos que seriam pagos como imposto de renda sejam destinados à cultura. O valor é de até 6% do valor devido para pessoas físicas e de até 4% para pessoa jurídica. As empresas fazem um adiantamento daquele valor e apoiam um projeto cultural. E no exercício fiscal posterior, eles deduzem daquele valor investido durante a Declaração Anual de Imposto de Renda. No último mês, 480 projetos foram aprovados para captar recursos pela Lei Rouanet. Todos os anos, os projetos podem ser apresentados entre 1º de fevereiro a 30 de novembro. Todo procedimento é online e feito no site do Ministério da Cultura. A participação do Estado é decisiva no incentivo à cultura. Nós precisamos muito disso. O país precisa disso mesmo, é incentivo à cultura, ao esporte, é isso que faz um grande país.